Bem-vindos a Storybrook, deixa eu apresentar A cidade onde o tempo parou de andar Como é que eu sei disso, desculpa Yeah, várias histórias vou contar Com papel e caneta tudo posso realizar Qual é o nome desse autor? Yeah, várias histórias vou contar Com papel e caneta tudo posso realizar Qual é o nome desse autor?